Como é por dentro outra pessoa? Quem é que saberá sonhar? A alma de outrem é outro universo, com que não há comunicação possível, com que não há verdadeiro entendimento. Nada sabemos da alma senão da nossa. As dos outros são olhares, são gestos, são palavras, com a suposição de qualquer semelhança no fundo. Obrigado.